Com Jesus, temos vitória. A verdadeira sabedoria está nos conselhos de Deus. É só meditar em sua palavra e se esforçar para vivê-la. Lembre-se, temos o Espírito Santo para nos ajudar. Quando for decisões difíceis ou tivermos algum desafio pela frente, a oração deve ser a nossa primeira atitude. Vencer as tentações e as lutas diárias da vida. É orar a Deus e tudo se tornará fácil. Seguir os conselhos de Deus, praticar sua palavra, é ter uma vida de intimidade com Cristo. É o segredo da nossa vitória. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57 Não se sinta angustiado e desanimado. Não se sinta desamparado. Não se considere destruído. Deus é Deus. Dê um recomeço. Amanhã é um novo dia. Sempre haverá o sol nascendo para você. Jesus é a nossa vitória. Se apegue com Ele. Coloquei todas as minhas esperanças no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Salmos 41 Viva uma vida que agrade ao Senhor. E Ele atenderá os desejos do seu coração. Salmos 37, 4 A glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que haja em nós. Pode fazer muito mais do que nós pedimos ou o que pensamos. Efésios 3, 20 Oremos Deus Mesmo quando eu estiver atribulado com alguma situação, eu confiarei em Ti. Entrego em Tuas mãos a minha vida, os meus problemas e sonhos. Pois sei que Jesus é minha vitória. Dá-me sabedoria e força para triunfar nas lutas do dia a dia. Agradeço-te pelas bênçãos derramadas. Graças te dou pelo teu favor. Amém. 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 Amém.